Olá pessoal, hoje 31 de outubro de 2022, Ponte de Xambioá, você está acompanhando agora, eles estão tirando a ferragem, hoje é segunda-feira, tirando a ferragem, está sendo colocado os tubos, para vocês verem ali no vão central. Olha a quantidade de tubos aqui, a gente vai mostrando para vocês. Hoje é 31 de outubro, ontem foi a eleição, você vê que é tempo real, a Ponte de Xambioá, pelo nosso canal Xambioá Notícias e Turismo. Estou aqui do lado de Xambioá, Tocantins, e aqui o serviço não para, a equipe segue firme e forte com os trabalhos, vamos aguardar aí as últimas informações das eleições, o pronunciamento do presidente Bolsonaro, o relatório do exército, então está aí para você, em tempo real você vai acompanhando essa obra, a gente já está com o drone também para começar a fazer imagens aéreas, está ventando muito agora, não é bom a gente utilizar o drone, mas a gente vai estar organizando assim que o tempo organizar, deu uma quietadinha aí na velocidade do vento, a gente começar a gravar os trabalhos lá em São Geraldo, exatamente agora está acontecendo a movimentação da primeira viga, do 18 ao 19, lá está acontecendo os trabalhos também de movimentação, e aqui a gente segue mostrando para vocês o andamento desse serviço, e a gente vai para lá também mostrar, hoje segunda-feira a equipe trabalhando lá também, me informa aí como é que ficou o resultado na cidade de vocês, os estados, ainda hoje eu vou passar o relatório, de como ficou o resultado aqui para a cidade de Xambioá, a cidade onde está sendo construída, a ponte de Xambioá, divisa com São Geraldo do Pará, como é que foi, se o presidente melhorou, em comparação ao primeiro turno, então a gente vai estar mostrando para vocês, o relatório completo, daqui a pouco eu vou organizar, e vou fazer um outro vídeo, ainda hoje, e postar para vocês que estão acompanhando, muita lama aqui pessoal, estou pisando aqui, olha como está a minha mão, vocês veem que a gente vem aqui, não é muito fácil a gente chegar ao local, para fazer imagens, mas vocês estão vendo os tubos aí, pessoal pegando eles bem devagarzinho ali, bacaninha, são muito pesados, para ser levado lá para São Geraldo, vai colocar o segundo, aí o caminhão vai ficar aqui, e a balsa vai com esses dois tubos, eu acredito que vai ser colocado ali, no pilar de número 25, para começar a fazer as duas colunas, vou ver se é para a coluna, acredito que é para as colunas ali, do pilar de número 25, são dois deles, e a gente vai ter a certeza já já, que eu vou pegar a balsa, e vou seguir para lá, acompanhando eles, esse trabalho que estão fazendo, dá para ver as máquinas trabalhando, lá na frente também, olha ali, pessoal, muita bagunça, muita confusão, depois, da vitória do presidente Lula, na eleição, eles arrumaram o pessoal lá, os eleitores, derrubam muita confusão, vandalismo, e eu vou postar uns vídeos, para vocês aí, para vocês verem, o que aconteceu, você que tiver algum vídeo aí, do que aconteceu aí, vocês mandam para a gente também, no nosso número, é o mesmo do WhatsApp, para a gente poder postar aqui no canal, a equipe já vai suspender ali, olha como é que está o tempo aqui hoje, ventando muito, BR 153, divisa do Tocantins, vamos parar, 31 de outubro, para vocês verem que é em tempo real, o serviço não para, vamos acompanhar aí, quais serão as informações aí, da continuação dessa obra, é aguardado o serviço ali, do vão central para finalizar, e a idenização do pessoal, do lado do Pará, agora em janeiro, vai ser feita a licitação, para iniciar os trabalhos, das estradas de acesso, das cabeceiras, aqui do lado de Xambioá, a equipe da ponte, já fez, aquela, separação, da entrada ali, que as cortinas, de acesso a cabeceira, já foram feitas, eu mostrei para vocês, com imagens de drone, eles concretando ali, para poder fazer o aterro, o local, a cortina, onde vai receber o aterro, depois eu vou colocar mais imagens aí, para vocês verem, como é que ela é feita, e vou estar colocando, para vocês acompanharem ela aí, já já tem mais vídeos de hoje, para vocês verem, como é que está o andamento da obra lá também, Ponte de Xambioá, hoje segunda-feira, 31 de outubro, estamos passando aqui mais uma vez, para atualizar os serviços, logo após a eleição, o pessoal está trabalhando aqui, no pilar de número 25, já estamos com as ferragens, para ser colocadas nos tubos aqui, do reforço, do 25, para fazer as bases, o pessoal está com ela lá na balsa, já mostrei para vocês, e a equipe segue trabalhando aqui, no vão central, daqui a pouco, tem muitas informações aí, sobre, a seguir no vídeo, o que a gente vai colocar logo, informações, sobre como ficou, a diferença do primeiro turno, para o segundo turno, tanto na cidade de Xambioá, quanto na cidade de São Geraldo, já já será atualizado, a seguir no vídeo, e também o estado do Tocantins, e o estado do Pará, quais as diferenças, quem teve mais voto, quem teve menos voto, em comparação, ao primeiro turno, o pessoal está trabalhando aqui hoje, também, nesse pilar de número 22, e também ali, no trabalho do pilar de número 21, vocês estão vendo agora, a equipe está suspendendo a ferragem, olha aí, suspendendo a ferragem ali, e trabalhando em cima, para preparar logo, a travessa, olha aí, o pessoal acabou de colocar também, a primeira viga do pilar, de número 18 ao 19, então está bem próximo, eles querem finalizar logo, essa travessa aqui, para poder deixar tudo prontinho, para vir as vigas, o lançamento vai continuar, olha a distância que está, aquela viga lá pessoal, está bem distante, e ela vai ser trazida para cá, eu acredito que a equipe, vai começar a fabricar as próximas, mais próximas, vai chegar mais, muito distante ali o local, então vamos aguardar aí, que o trabalho seja colocado mais próximo, porque aí, na grande movimentação dela, se coloca mais rápido no lugar, aqui é o pilar de número 22, eles estão fechando o espaço, em torno aqui, para colocar as peças, para realizar o trabalho, de balanço sucessivo, que logo logo, será iniciado, então a Ponte Xambiol, falta esse trabalho, aqui no vão central, resumindo para vocês, para fechar, a parte simples, que é os tabuleiros simples, que vem lá de São Geraldo, para cá, lá da margem do rio, ainda falta fazer, o pilar de número 2 e 3, vai ser aguardado agora, em janeiro, a identização, a liberação, e a licitação, para fazer isso, e aqui, já foi lançada, a primeira viga, do 18 ao 19, e o pessoal, está trabalhando aqui, a segunda, já está prontinha também, a segunda viga, e eles já estão trabalhando, ali na frente também, fabricando já mais vigas, as Ferraz, já estão vindo para cá, e a equipe, segue trabalhando, olha, Ponte de Xambiol, aquele que ainda hoje, a gente vai fazer, imagens aéreas, com drone, para colocar aqui no vídeo, olha aí, ainda hoje, a gente quer vir para cá, vou fazer uns testes ali, sobre a distância, tudo direitinho, para dar certo, inscreve-se em nosso canal, estamos chegando aí, a 20 mil inscritos, estão fazendo, a, travessa, do pilar de número 21, olha o tanto, que é interessante ela, vamos ver se ela, vai ficar bem diferente, eu creio que ela, vai ficar diferente, dessas outras aqui, comuns, o local, onde é encaixado, as vigas longarinas, estamos passando bem próximo, para você ver, vamos ver o local, de encaixe dela, vai ser diferente, o berço, onde ela fica ali, vai ser contínua, vamos ver, essas aqui, tem um espaço no meio, aquela lá, vai ser contínua, tem um espaço no meio, as travessas, mostrei para vocês, a equipe, colocando ferragens, lá no caminhão, hoje a equipe, está abastecendo, os caminhões, betoneiras, para seguir os trabalhos, da obra, concretagem, olha aquela viga lá, prontinha, a segunda viga, que vem aqui, por 18 ou 19, estamos encostando, aqui do lado do Pará, olha a quantidade, de balsas aí, informe aí, como é que está, o resultado aí, da cidade de vocês, do estado, a movimentação, ainda o presidente, Bolsonaro, não se pronunciou, vamos aguardar, está acontecendo manifestações aí, em vários lugares do Brasil, os caminhoneiros, muita gente não aceita, que o presidente Lula, assuma o cargo de presidente, porque ainda, ele está com aquele problema, os processos dele, em aberto, né pessoal, foi feito na primeira, segunda instância, ele foi julgado, e condenado, e foi, é, suspenso pelo STF, então tem que continuar, o julgamento, daquelas causas, de corrupção, envolvendo ele, né, para decretar, a prisão dele, então vamos aguardar, isso aí, todas as provas, estão lá, são verdadeiras, mas precisa, do julgamento dele, é isso que o pessoal, está aguardando, e a gente vai mostrar, para vocês aí, o exército, está em reunião também, vamos ver o que vai sair daí, eu estarei postando aqui, no nosso canal, o Xambio A Notícia e Turismo, ainda hoje, tem uma balsa saindo ali, a outra aqui, e eu estou aqui, na balsa Pips, é, por enquanto, não estou sabendo, de nenhum fechamento, ainda aqui no Tocantins, mas eu estou acompanhando aí, eu acho que a Araguaína, vai ter já, a gente está acompanhando, a saída desses caminhões, e assim que iniciar, alguma manifestação, eu estarei mostrando, para vocês aqui no canal, por enquanto, a movimentação, está devagar, de veículos, mas, não estou sabendo ainda não, vou perguntar, aos caminhoneiros, se vocês estão sabendo, de alguma parada, o mais próximo possível, vou estar informando aqui, logo, a gente vai ter imagens, de drone aí, lembrando, estamos com drone já, agradecer a cada um de vocês, vou estar colocando, no nome dos 10 últimos, que sempre vem ajudando o canal, pode ser com 5, 10 reais, a quantia que você puder ajudar, a gente vai estar, botando seu nome aí, agradecendo, que a gente vai poder, estar comprando mais equipamentos, a gente vai comprar o tripé, para fazer gravações, quero, juntar um dinheirinho, para poder ir lá, na ponte do Rio Xingu, se Deus quiser, ela ser iniciada agora, em janeiro, a ponte do Rio Xingu, o ministro Marcelo Sampaio, assinou a ordem de serviço, aqui, liberou mais 30 milhões de reais, para, para essa obra aqui, estamos aguardando a licitação, em janeiro agora, para fazer as estradas de acesso, se quiser vai dar certo, essa obra federal, entre o estado do Tocantins, e o estado do Pará, essa obra foi iniciada do zero, pelo presidente Bolsonaro, em abril de 2020, olha, bem organizadinho, estão na mais ou menos, cem metros, lá do local, onde ela está, lá na frente, até aqui, bem distante, o pessoal está trabalhando aqui, e aqui em cima, olha, esses trabalhos, aqui, porque eu dei uma pausa, agora, aqueles que saíram para almoçar, por isso que a gente não está vendo, muitos funcionários aqui agora, eu estou gravando para vocês, e mostrando, estão revezando o horário de almoço, olha aqui, mais gente aqui, tudo parado, as equipes trabalhando aqui, estão trabalhando hoje aqui, nesse local, e lá 22, e nesse aqui no 21, então só uma pausa para almoço, eu vim gravar para vocês, estarem acompanhando, Pix 63 999 47 27 51, Júnior Soares, do canal Xambelar Notícias e Turismo, lembrando que a obra lá de Jatai, já foi liberada a ponte, e a pista, para a movimentação lá do pessoal, já está liberado lá, aquele anel viário de Jatai, uma obra muito importante, depois de 25 anos de espera, foi liberado, os trabalhos, e a gente vai seguir lá, com a feira de obras de Xambelar, para mostrar, a equipe está trabalhando aqui, no pilar de número 25 também, esse aqui é o 25, vocês acompanham as ferragens, sendo colocadas lá no caminhão, que vem para cá, vamos colocar dentro dos pulvos aí, e realizar a concretagem, e reforço nesse pilar, o mais atrasado do rio, é o único, quer dizer, é o 25, e a equipe está focada aqui mesmo, vamos colocar mais reforço aqui mesmo, já já, mais atualizações, valeu pessoal, não, vamos lá,